A Santa Casa de Passos paralisou a realização de cirurgias eletivas que precisam de transfusão de sangue. De acordo com o hospital, a medida foi tomada devido ao baixo estoque de sangue, principalmente dos tipos O positivo e O negativo. O hospital realiza cerca de 250 cirurgias eletivas por mês, cerca de 30 delas, conforme a Santa Casa, precisa de transfusão de sangue. Segundo o hospital, o estoque é considerado crítico e, por isso, um comunicado foi emitido pela agência transfusional recomendando a suspensão dos procedimentos. Ao de Ribeiro de Abreu Júnior, médico responsável pela agência transfusional, falou a respeito. O núcleo Hemomina de Passos comunicou à Santa Casa que os estoques de hemocomponentes estão baixos devido à queda de temperatura, aumento de síndromes gripais e redução do número de doadores. Com isso, os estoques, principalmente dos tipos O positivo e O negativo, estão baixos, o que levou a Santa Casa a decidir pela suspensão das cirurgias eletivas dos pacientes que sejam O positivo ou O negativo e que possam ter cirurgias que venham precisar de transfusão de sangue. Então, nós precisamos suspender cirurgias ortopédicas, cirurgias cardíacas, cirurgias gastrointestinais, neurocirurgias, cirurgias em geral que precisem desses hemocomponentes, visando garantir o atendimento das transfusões de urgência e emergência. O médico destacou que não há previsão para que esse tipo de procedimento volte a ser realizado na Santa Casa de Passos. Conforme ele explicou, é necessário que doadores compareçam para doar e, posteriormente, as cirurgias serem retomadas com a normalização dos estoques. A gente não tem essa previsão, a gente trabalha com o estoque de segurança e sempre que esse estoque de segurança cai muito abaixo do que a gente espera, a gente precisa tomar essa atitude para garantir o atendimento das urgências e emergências. Então, até que o estoque seja retomado, a gente mantém suspensa as cirurgias eletivas, visando garantir o estoque. E a gente busca, espera que os doadores compareçam para doar, para a gente retomar e normalizar os estoques.